e aí ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conhece eu sou eu estou trazendo mais uma gameplay de ark survival eu vou ver de galera estamos de mech aqui hoje e olha se diga aqui aqui é o que que vocês quer é o que que vocês quer é o que que vocês quer estão aqui tá achando que tá achando que tá fora sai fora sai fora sai fora oi 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 e também só posta melhor também espada que o bicho tá levando tá caindo o cara também a hora cai e tá quando está fazendo aqui essas atualizações quentíssimas do ar que vai você e eu vou trazer essas novidades quentíssima para vocês aí porque se merece eu não vou atualizar vocês de tudo aí que tiver olha um correndo ali não correu e correu tudo agora e agora bom a gente entra de valente para quebrar tudo correr ninguém não mora o ar não vou pegar um por um não adianta correr e ficou preso aceita o mesmo coisa que vai cair e teve um outro ali ó brabão aqui é o dele brabão agora cai fora boa o que é que é que é que a gente vai fazer um outro ali ó fora velho tava quase derrubando o outro lá velho foi demais e aí vai fora velho caraca velho e aí e aí é aí tô preso que giga filho da mãe um dos dois tem que cair caraca velho é o ziga de ferro se for de ferro entra pro time aí caramba o outro é o outro sai não caiu para como é que está não caiu para o mesmo né o outro oxi cadê aqui o outro aqui nem corre nem corre cheguei aqui pra e tem a porrada tá aí outro cadê falta um e outro cadê E aí E aí Cara Espada do samurai aqui ó Eita velho E aí Eu tô me contentando com essa Árvore que não cai Que onda Ih Já rodou esse serve todo aqui Não lembro dessa parte não velho Será que isso foi alguém citado na atualização? Não lembro dessa parte velho Sério mesmo Que isso aqui mano O Darwin Já morreu o carro? Mentira Caraca velho Ó tem um porno embaixo Bora lá bora lá Ah Ah Tartarulinha 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 É Essa parte aqui Olha essa água velho Caraca velho Bora dar uma Parada na floresta aqui E aí Eu não vi cada coisa que está saindo nessa paralisação galera, que vocês vão ficar louco velho como eu gostar Será que eu devo seguir? Acho que não Eita pega, que é isso aqui? Eita O que é isso? Caraca! O que é isso? Eu acho que ele já tá atordoadozinho já, hein, gente. Tá meio lento, ó. Olha. Eita. Toma. Caraca, velho. Não cai, não, hein? Vamos aí pra onde essa tarde atividade mini. Que não cheguei a boca no meu cabelo. Que é... Caiu. Caiu, não. Caraca. Caraca. Toma. Caraca. Caraca, aqui é o Homem de Ferro. Mano, é sério, velho. Essa armadura aqui me lembrou muito aquela armadura lá do Homem de Ferro, velho. É muito louca, velho. Quando eu vi essa armadura, eu falei, não. Tenho que levar pra galera lá que a galera vai curtir esse vídeo, mano. Vai curtir, velho. É muito louco, velho. Tá pega, mano. Toma. Mano, se você estiver assistindo, não deixe o seu like ainda, mano. Deixa o seu like aí, velho. Gostar nada. Oxi. Eita, venha lá. Eita. Ai, mano. Cai na hora errada. Eita. Deixa o like aí, galera. Se inscreve no canal se não tá inscrito aí. Porque tem gente me assistindo e não é inscrito lá. Mano, escreve aí, custa nada esse botão vermelho e se inscreva-se. Ai, ai, ai. Embaixo. Eita, pega. Toma. Mola minha faca nesses cofas tu aí, rapaz. Venha cá, venha. Cai na, né? Cai na, né? Tomo de ferro, é? Eu vou dizer, eu tomo de ferro. Venha cá. Toma. Toma. Caraca, velho. Caraca, mano. Esse bicho punta. Vou ver porrada, velho. Cai não, mano. Toma. Cachorro, velho. Estal de cachorro. Oi. Cachorro. Oi. Cachorro. Toma. Mano, ele solta um... Não sei o que é, mano. Não sei explicar o que é, não. Ele solta umas bolas de azul assim, um tiro, mano. Tipo, um canhão, tá ligado? Com essa mão aqui dele, aí, ó. Olha lá, ó. Só que não tá, não tô conseguindo atirar. Só porque... Ai. Porque acabou um negócio aqui, sei lá o nome. Acho que é tipo, meio que uma gasolina aqui pra ele atirar. E eu não sei como é que enche isso. Porque eu ia atirando tudo aqui. Antes de começar a gravar com vocês, eu não sei como é que enche de volta. Vai cair, filho da mãe. Tá achando o que, velho? Tá achando o que? Toma. Caraca, velho. Caraca, velho. E aí, o que é que vem aqui? Corre não. Corre não. E corre não. Será o bichão que faz todo mundo? Então vem aqui. Power! Acabou. Colobledo! Eu pego o seu. O que é isso? Pá de carro dando, quero dançar com o não! Caiu? Não! Caraca, velho! Sai contra a utilidade pra lá, rapaz! Me respeita, velho! Nossa, cachorro, velho! Cachorro! Toma! Vem cá! Tene! Caraca, meu! Morre não, hein! Pô, acho que vai dar pra matar ele nesse vídeo não, galera! O bicho é muito forte, velho! Ele já ficou muito longo, mano! Então, mano, espero que vocês tenham gostado aí! Deixa eu dar uma fuga nele aqui, mano! Deixa o seu like aí, galera! Se inscreve no canal, não sei como for inscrito! Ativa o sininho de notificação! E me errou! Ativa o sininho de notificação! E até o próximo vídeo, galera! Vai ser a continuação desse vídeo, então não perca não, mano! Valeu! Você vê em ele! Ãeu幅! Pois.